Bom, e hoje pela manhã o governador Rafael Fonteles esteve ao lado do secretário de Educação do Piauí, Washington Bandeira, para entregar a reforma do Centro Estadual de Tempo Integral à professora Maria de Lourdes Rebelo, na zona leste de Terezina. Durante o evento, o governador destacou os investimentos que têm sido feitos na educação do Estado, tanto na ampliação do sistema de tempo integral, quanto investimento em tecnologia e melhor estrutura. Ele aproveitou para destacar os resultados do Piauí e o reconhecimento da Unesco, que apontou o Piauí como o único Estado com ensino de inteligência artificial nas escolas. Fiquei muito feliz e surpreso, porque só o Piauí, em todas as Américas, ter colocado a IA como ensino obrigatório, demonstra que o Piauí está na vanguarda do mundo. Países como Coreia, como China, como os Emirados Árabes já implementaram isso. A gente se inspirou, porque a gente percebe que a IA vai revolucionar todas as atividades humanas. Então, se eles vão trabalhar isso dentro da escola, nossos garotos e garotas vão estar menos preparados. Então, o Piauí sai na frente. Sabe o que parecia distante para a gente? Algo que poderia estar lá no futuro, no horizonte, de repente se faz presença? E está aí, nas escolas do Estado do Piauí, a inteligência artificial. Olha, vou contar aqui um caso, meu pessoal, com o IA. Eu tenho uma amiga lá em Brasília, que ela faz o doutorado na UNB e ela faz programação e ela testa IA. Ela testa inteligência artificial para outras empresas, é um serviço que ela presta. Então, assim, a gente está vendo realmente o quanto que as empresas, que o serviço público utiliza, precisa e precisa entender acima de tudo. Mas, para a gente não ter que contratar a minha amiga lá de Brasília, com todo respeito, a gente tem que formar aqui, né? E se forma na escola e aí, de fato, você qualifica a mão de obra. Ao invés de ter uma mão de obra empregada, mas que ganha pouco, você tem uma mão de obra empregada que ganha mais com serviços qualificados. E aí, você precisa, de fato, diferenciar esses trabalhadores. Eu acho que o governador, ele está olhando não só o mapa do Piauí, o mapa do Brasil, mas o mapa do mundo. Onde estão os empregos que pagam melhor e valorizam melhor e estão na tecnologia. Pois é. Lívia, vocês são mais jovens. Eu e o Elivaldo, a gente já fica um pouco mais assustente, olha para aquele negócio e fica tentando entender quem está falando com a gente. Mas aí está aí, inteligência artificial nas escolas e é um desafio, talvez, das novas e das futuras gerações também, essa compreensão da inteligência artificial como uma ferramenta. Eu acho que o desafio maior é para o mundo de hoje entender o que vem a seguir, né? Eu acredito que com essa capacitação já na juventude, já na escola, isso estende uma facilidade deles compreenderem o mundo já na nova era. Eu vi uma entrevista de uma profissional falando que essas crianças, elas estão estudando e se capacitando para empregos que hoje a gente nem conhece, que ainda nem existem. Então, isso faz com que a gente compreenda que não é só ensinar como mexer no Word ou só como usar o chat GPT. É uma questão de compreender como que essas tecnologias, elas vão se inserir no mercado econômico e também na introdução estudantil e na introdução de conhecimento. Já que também é uma dificuldade fazer essa baliza, porque, querendo ou não, essas crianças que já têm acesso à tecnologia, é a dor e a delícia, né? Elas têm que... elas vão se utilizar de muitos benefícios, mas também tem ali os ônus, que é para se prestar atenção, que é a questão da interpretação, da leitura e de todo o cognitivo que pode vir a ser prejudicado. Desenvolvendo novas habilidades e vendo quais são os prejuízos que isso pode trazer. Agora, Livaldo, uma coisa é fato. As revoluções, elas estão cada vez mais acontecendo em tempo curto. A gente viu coisas, tecnologias, durarem mais tempo, né? No início aí, nos anos 80, mas agora as coisas não são mais assim. É verdade, as coisas mudam com uma frequência bem maior, um volume, uma intensidade bem mais considerável. E o importante é que o Piauí acompanha essa tendência. O que nós acompanhamos agora, isso não é um caso único em outras escolas também, essa mesma tendência. Eu mesmo já fiz coberturas e inaugurações de escolas de tempo integral, com avanços tecnológicos sendo implantados. Duas áreas o governo tem merecido um destaque todo especial nesse segundo ano do mandato do governador Rafael Fonteles. A segurança, pelo esforço que já foi feito, os resultados que tem alcançado e a educação. Recentemente nós tivemos aí os dados do INDEP, que já projetou o Piauí no cenário nacional do desempenho, com indicadores que balizam bem a evolução da educação no Piauí. Então, essa unidade de ensino reflete essa realidade e esse caminho que o Piauí opta para representar um importante aliado para o seu desenvolvimento, que é o investimento na educação. Durante a agenda, o governador Rafael Fonteles também conversou com a reportagem de Itácio Cruz sobre as mudanças na Secretaria de Cultura. Ele confirmou a efetivação de Ingrid Silva, no lugar de Carlos Anchieta. A doutora Ingrid está como secretária, obviamente que a gente colocou de maneira interina, mas ela conjuga todas as habilidades e as prerrogativas necessárias para receber o cargo de secretária de Cultura do Estado do Piauí.